E aí pessoal, tudo bem com vocês? Ulisses aqui falando sobre os informativos do STF. Agora em matéria de direito financeiro, conforme previsão na ADI 2356 do Distrito Federal, que nos deixa a seguinte tese. É inconstitucional por violar o princípio da separação dos poderes, bem como por ofender os direitos fundamentais à propriedade e ao devido processo legal substantivo, além do acesso à jurisdição, o regime excepcional de parcelamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional 30 de 2000. O que significa, em outras palavras, que nós tivemos mais um regime de transição de pagamentos de precatórios declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nada novo de novo, uma vez que nós estamos diante de um verdadeiro estado de calamidade pública no relativo ao sistema de precatórios no Brasil. Antes de mais nada, se você está boiando, o sistema de precatórios é o regime de pagamento instituído pela Constituição Federal de 1988 no quesito da condenação judicial. O que significa dizer, em outras palavras, que se o estado foi condenado judicialmente a uma obrigação de pagar quantia, ele o fará por meio de um sistema próprio de pagamento e esse sistema de pagamento se chama precatório. O precatório é um título que gera pagamento em regra no exercício financeiro seguinte se for gerado até o dia 2 de abril do ano anterior. O que significa dizer que se é criado um precatório até o dia 2 de abril do ano de 2002, consequentemente, o exercício financeiro seguinte será o término final. Logo, 2 de abril de 2002 nasceu um precatório, ele será pago até o dia 31 de dezembro de 2003. E é dentro dessa lógica, portanto, que o sistema estabelece como se fosse uma esteira de rolagem e que você vai pagando precatórios antigos e novos precatórios vão surgindo. É claro que dentro dessa esteira de rolagem, alguns precatórios podem ser pagos mais aceleradamente do que outros. E isso ocorre por meio de uma divisão tripla em precatórios comuns, precatórios alimentares e precatórios alimentares preferenciais. O precatório comum é a condenação comum, por assim dizer, ordinária. Nada demais. O alimentar é aquele relacionado a um acidente ou uma pensão alimentícia de caráter indenizatório ou reparatório. Por outro lado, o alimentar preferencial é voltado para pessoas que tenham doenças graves, sejam portadoras de deficiência ou tenham mais de 60 anos. É uma dessas três condições alternativas que fará com que o alimentar preferencial seja pago antes do alimentar e antes do comum. Bom, dentro dessa lógica dos precatórios, nós tivemos, com uma emenda constitucional posterior, a criação do RPV, a requisição de pequeno valor. E ela é voltada para condenações de até 60 salários mínimos na União, 40 salários mínimos nos estados e 30 salários mínimos nos municípios. Qual é o objetivo? O objetivo é permitir que uma pessoa que tenha ganhado uma causa de menor valor não tenha que esperar tanto tempo para receber o seu precatório. E, portanto, a lógica se desenvolve num pagamento de dois meses e não mais naquela ideia de, até 2 de abril, pagar no exercício financeiro seguinte. Bom, você pode pensar, está tudo certo então. Na verdade, não, uma vez que as entidades federativas vêm apresentando dificuldades ano após ano de quitar os seus precatórios. Para você ter ideia, existem pessoas que às vezes esperam décadas para receber o seu título e, inclusive, isso gerou um mercado paralelo de seção de crédito e factory, que não veio ao caso. Importa saber o seguinte, as entidades federativas têm realmente uma dificuldade muito grande e, dentro desse processo de dificuldade, vem se instituindo, desde o ano 2000, sucessivos planos de transição para que novos regimes jurídicos sejam criados e favoreçam as entidades federativas, que novos planos de pagamento sejam realizados. E, dentro dessa lógica de planos de pagamento, se instituiu a Emenda Constitucional 30 de 2000. E qual foi o objetivo dessa Emenda Constitucional? Ela dilatou por 10 anos o pagamento dos precatórios que foram pendentes ou criados até 1999. Ou seja, quem tinha precatório até 1999 ia ter que esperar 10 anos para receber. E o que o STF fez? Entendeu que isso estava fora das regras da Constituição, uma vez que desrespeita o princípio do processo legal, desrespeita o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e também invade as atribuições do Poder Judiciário, uma vez que a organização dos precatórios é a tarefa do presidente do Tribunal de Justiça, enquanto que o Poder Executivo atua em consonância, mas ele não determina a ordem do pagamento em si. Dessa maneira, o STF entendeu que, embora essa Emenda Constitucional afete apenas os precatórios e não as requisições de pequeno valor, de fato, ela ainda assim é inconstitucional. Emenda Constitucional 30 de 2000, mais uma Emenda Constitucional que permitia um novo regime de pagamento de precatórios declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.